É só um Jayce, ele não tem como parar Beleza, cobrado É isso, nice rapaziada, tranquilinho Fala aí pessoal daqui que eu falo, o Lucas estreou mais um vídeo pra vocês E bem galera, no vídeo eu vou estar trazendo mais a partida de League of Legends E bem, vou estar aqui de Recarim na jungle contra a Lili na jungle E vamos nessa, a nossa partida acabou de começar E as runas que eu utilizei pro Recarim nessa partida vão estar aparecendo aí na tela agora pra vocês Nessa partida eu vim de ímpeto né, que é a runa que eu mais gosto pra usar de Recarim na jungle certo Visto que lá né, é tudo papel basicamente, tirando Nautilus né É muito frágil os campeões inimigos Nem vai cuidar tanque né, até porque não serve, certo? E acabei perdendo o time aqui, eu acho que ainda não é tempo de eu chegar pra fazer o Blue Mas enfim Bem, as runas que eu utilizei pro Recarim que eu vou estar aparecendo aí na tela agora pra vocês né Só vamos rapaziada Só vamos Ser uma líder na jungle, sinceramente eu não sei como que é essa minha chute Mas vamos ver Bem, logo de início eu já peço pra você se inscrever no canal, deixar também o seu like Isso ajuda bastante quando eu crescer e também ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é bom E assim ele recomenda para mais pessoas E na ordem de up das estilos rapaziada, você vai upar primeiro o seu Q, depois o seu E e por final né, o seu W né, de maximização Mas é claro que você começa com o Q, depois o seu W, pra limpar a jungle, beleza? Mas a ordem de maximização da existilus é essa que eu falei aí pra vocês Q, E, W e sempre que possível pegar um ponto na ultimate Que é o nosso R, certo? Só vamos Farmizinho bem tranquilo né, com o Recarim, visto que ele tomou aquele buffzinho no que né O que reviveu ele aí Reviveu ele pra jungle novamente, certo? Então tá muito bom de jogar de Recarim na jungle, rapaziada, eu tô gostando muito É o... é o tipo de gameplay que eu gosto né Que o Recarim tem Ainda mais de ímpeto Que é aquele campeão que entra, faz a front line, dura bastante tempo, dá muito dano E tipo assim, com o ímpeto né, em específico Ele basicamente entra e sai da TF a hora que ele quiser É basicamente isso Porque com o ímpeto né, você estaca o ímpeto muito rápido Se você ver que vai dar ruim Você pode já trocar o ímpeto e só sair E só move speed do ímpeto Na maioria das vezes já vai ser o suficiente pra você conseguir sair E ainda você tem o fantasma né Eu gosto de utilizar o fantasma E o seu E também pra sair E a ultimate, então é muito escape Muito escape E são... É... tanto escape né, quanto formas de engage também O que deixa... é muito difícil pro inimigo fugir de um Recarim né Ok, a Lilia garantiu o Arong aqui Eu vou só dar aquela corridinha Até porque eu não quero tomar dano de necessário, certo? E é isso Lilia garantiu aqui o Arong Eu vou tentar né, chegar lá no Arong do bot a tempo Mas eu acho que a Lilia nesse início de jogo Ela tá em mais move speed do que eu né Bem, vamos ver né Vou tentar chegar lá Vamos ver se... Ela vai tá lá também, ou não Nosso Victor ficou low hein rapaziada Ficou bem low Já chega o smiteando aqui né Eu não quero acumular dois smites Desnecessariamente Acho que dá pra dar uma cobrada nesse Victor aí Assim que resetar meu E rapaziada Vamos lá, vamos lá Beleza, teve TP Mas não vai ser o suficiente aqui pra gente Recuar não Agora a gente pode até voltar pra troca inclusive Beleza Já flechou É, beleza Se tiver flecha ele pode cobrar Mas morre em seguida Ok, não flechou Beleza, beleza O Jaycee se eliminasse aquela martelada dele Ele me matava ali, certamente Mas ele morria na sequência né Então não sei se valia muito a pena Enfim Segui aqui com o meu clear na jungle Fazer o Ruptor Divino mesmo Rapaziada Que tá um item muito bom Porque o recarinho encaixa muito bem com o personagem Principalmente com os stacks do seu Q né E é a skill que a gente vai maximizar Certo Vocês vão ver Assim que eu fechar o Ruptor O dano do Q Do Q mais um hit básico É surreal, surreal É surreal É muito dano Percebam quando eu fechar o Ruptor O dano que vai dar o Q mais hit básico Fora é claro né De quando a gente já chega pra dar gank O nosso E mais fantasma né Como a gente pega muito move speed A gente já chega Quando atropela ali o cara né Dá o seu E Você já causa muito dano Então é basicamente chegar Atropelar o cara com o seu E Dá Q mais hit básico Você já mata né Se o champion for papel Como é o caso Da maioria aqui né Dos champions Que a gente tá jogando contra Bem tem duas pinks aqui Eu não tava esperando por isso O pessoal Botou bastante visão aí Eu posso tentar um engage aqui por trás No Victor né Seria interessante Porque eu acho que ele não tá guardado aqui Pegamos ultimate Catarina veio pra cima Mas acabou morrendo A gente ficou Garantiu o abate Ela pegou assistia ao menos Certo Não foi 100% ruim né Bem Eu já vou esmaitar Pra adiantar meu dano aqui No No Arong Garantir essa visão aí Pra gente ter visão do drag Principalmente Segui aqui com o nosso par Na jungle Na jungle Certo Os buffs já resetaram né O red vai resetar também Então vou fazer meio que um full clear mesmo Só o sapo que não resetou né Porque eu devo ter zoado o reset dele E eu nem percebi Mas não dá nada não Depois a gente É Dá um foco maior Pra gant E aí a gente conserta Esse reset aí Beleza Uma coisa que eu acho bugada É que no meu mapa né Tá aparecendo que tem Arong Pra fazer aqui no No Rio do Top Sendo que eu acabei de fazer o Arong do bot né Então assim Só existe dois Arongs No início do jogo né No 3 e 15 Depois que é feito Os dois É só de um lado que spawn Ou no top Ou no bot Então não faz sentido Tá indicando ali Que tem Arong ali Sendo que eu já fiz Esse daí Enfim Acho que é bug mesmo Pegar a visão aqui no top Ver se o Jason Guardou alguma coisa aqui Beleza Ele deixou uma pink Fez certo Já vou quebrar aqui A pink dele O Guinar já deu aquele Dano né Em cima do Gaze E olha só rapaziada Agora sumiu Agora tá mostrando Que não tem mais o Arong Certo Que é o certo né Não tinha realmente Beleza A Catarina Não Não foi pra cima Não sei por que Beleza Mas Consegui desviar ali Da bola dela Foi mais porque Ela lançou de muito perto Né A bola Aí eu consegui desviar O Nautilus Tá maciaco ali Pra pegar aqui Eu tava quase Achando que ele ia Dar flash aqui Pra me matar Mas tá bom Não foi Não foi o caso né Então Com base Fechado o Ruptor Fechado o Ruptor Prestem atenção No Dano Do que Mais Hit Do Recarim Rapaziada Até mesmo No Monstro da Jungle Tentar mostrar ali No Arong Pra vocês É a mesma coisa Quando o Recarim Fecha a Força Da Trindade É mais por conta Do Fulgor Parte do Dano Mas o Ruptor Ele bufa mais ainda Deixa cair o escudo Aqui do Arong Pra vocês verem Olha esse Dano 263 no Hit Base Olha isso E você tem Toda Hora Que é Hit 263 263 Toda Hora Rapaziada Eu tô dando Aquele Camp Forte No Victor Porque ele tá Avançado Basicamente isso Tô campando ele Porque ele tá Avançado Toda Hora Toda Hora E aí a gente Tá punindo Basicamente O posicionamento Dele Ele provavelmente Pegou Visão Agora no Mid Já tava na hora Senão ia dar Mais um Noite Vamos lá Seria bom Comprar essa Troca Aqui Beleza Ela flechou A Morgana Tancou Rapaziada Beleza Matamos aqui Não tô no Hand Da Ultimate Do Udin Beleza Ótimo 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 Dá pra fazer ainda O Victor Pode descer Pra tentar Exclusivamente Cobrar Ele consegue Mas ele morre Em seguida Ele preferiu Ficar no Mid Tá certo Ali eu joguei bem Rapaziada O Jace O Jace O Jace Flechou Mal esperava Que tava Com um cavalo Com cinco De vida Né Esperando ele Com cinco De vida Também Na moita Né Ok Ok Não vou exagerar Também Ela não Tô Pensei Pensei Que ela Ia Querer Comprar Essa troca A gente Tem pink Aqui Então a gente Sabe Que não Tem visão Aqui Só o Victor Seu posicionar Mal ali E ritmar Acho que não vai ser o caso Ele já deve tá Traumatizado Já Foi meu jugante Ou não né Ou ele não aprendeu A lição ainda Ah mas ele conseguiu Cobrar a Catarina Ainda Eu acho Às vezes Que a Catarina Podia só Deixar Eu matar Também né Dar um Q Pra pegar Assistência E deixar Eu matar Ela tá sendo Cobrada Toda hora Enfim né Não vou falar Muita coisa Porque eu não sei Como o champion Funciona Ao certo Então eu não saberia A gameplay Correta Também De fazer Com a Catarina Tirar Tira a visão Da Patina Inimiga Vou fazer O full clear Rapaziada E eu vou base Esse jogo aqui Eu vou fazer Passing Mercúrio Porque tem muito Controle de grupo Do outro lado A gente tem o Victor Mais a Lídia De AP Certo Então o Passing Mercúrio Já vai ajudar A tancar Os dois Visto que o Victor É mais forte Do outro lado Certo Ele que também Eu acho que Sem exceção Todos lá Tem controle de grupo O Nautilus Então é o hard CC E a Lídia Tem essa bola Dela né Que dá sono Ainda Vou jogar Pela tenacidade Mesmo Comprando aí A Passos de Mercúrio A Catarina Desceu Mas não sei Ela só recuou Nem tentou Cobrar a Lídia Ok Feito Continuar Limpando aqui Agora Pelo visto Inverteu O Jayce Foi ir pro mid É o que me parece Né O Jayce Indo pro mid E ficando avançado Também Eu vou dar ganho Não tem essa Ou o Victor Ficando top Mesmo Vou dar ganho Também Se ficar avançado É isso Basicamente É só você punir O posicionamento Do adversário No caso Aqui O Victor Tá muito bem Guardado Eu teria Que bolar Um jeito De desviar Dessa Spint De ele Pra Gankar Ele Ok O Jayce Já tinha Guardado Aqui Já tá Esperto Com o gigante Né Eu tô Gankando Igual o louco Também Né Tem essa Tinha uma pink Aqui Que eu lembro Exatamente Ela não aparece Tá vendo Eu acho que Isso é mais um bug Visual Também Eu acho que É um bug Visual Já Era pra ela Aparecer Aqui Mas não Aparece Vai ter Um bom Posicionamento Né De pink Será que Ela vai Dar o soninho Eu tô Indo um pouquinho Mais pra trás Pra Né Garantir Que eu não Vou tomar O soninho Feito Feito Peguei Tranquilão E é isso Tá Agora é só Atropelar Aline Ir pra cima Do Victor É isso Ainda conseguiram Matar o Gnar É mais porque O Gnar tá Sem resistência Mágica E o Victor Tá ali Tá forte Entre as Tá dando E aí Ele tomou Dano seco Pro Victor E pra Líria Também Enfim Vou fazer Aquela pressão Top Mas certamente Vai chegar Alguém Pra me Segurar Aqui Ou não Eu vou Só soltar Aqui Não sei Se eu Vou ter Oportunidade Melhor Pra soltar Esse arauta Então Vou só Dar um daninho Aí Beleza Pra mim Tá ok O Gator Tá subindo Também Ou não Não Ele Ele tava Descendo Pro drag Na real Gnard Gnard Tá matando A Líria Pra gente Excelente Ok Gnard Recuou Eu Vou descer Nisso Daí Vou Dar um Foco Aqui Na Líria Rapaziada Beleza Nem Precisei Causar Dano O Jim Também Foi Tranquilo O máximo Que pode Acontecer É o Jayce Tentar Roubar No tiro Mas Ele atirou Cedo Demais Eu tinha Antmite Não Deu Em nada Rapaziada Eu tenho Intimate Ainda Ele tem Zones Mas Não Não Nada Beleza Beleza Tranquilo Não Vou Emocionar Também Não Vou Me Matar Disnecessariamente É Isso Rapaziada Tranquilinho Tranquilinho Gameplay Beleza Nautilus Também Foi A gente Causou Esse dano Todo No Nautilus Rapaziada Porque A gente Tá Disruptor Né Disruptor Meio que Ignora A armadura E a Ciência Mágica Do Cara Então Nautilus Pode Cuidar Armadura Com Ele No Caso Ele Só Tem Um Item Mítico Né Pra Tancar A Gente Então Aí Sim A Gente Só Vai É Fatial Nautilus Basicamente Enfim Vou Base Fechar Esteira Esteira Que Tá Um Item Muito Roubado Como Já Com Entendi Com Vocês Um Item Perfeito Pra Fazer A Frontline Certo Eu Acho Que Eu Vou De Semblante Porque Quem Tá Impactante É A Líria E O Victor Óbvio Que É Bem Pouco Né Não Estão Com Muito Dano Mas Quem Tá Com Alguma Relevância Lá É A Líria E O Victor Então Vou Adiantar Esse Semblante Pra Tancar Eles Mais O Din Tá Posicionando De Maneira Bem Avançada Acho Que O Ginar Já Cobra Ele Pra Nem Descer O Ginar Tá De Quebra Passos Tem Ok Toda Hora É Cobrou Fazer Meu Clear Aqui Na Tipo É Como Falei No 20 Anterior Aqui No Canal É Você Ganha Vida Ganha D Né E Você Consegue Fazer A Frontline É Muito Bem Com Esse Item Sem Abrir Mão De Dano Né Você Fica Tanque E Não Precisa Abrir Mão Do Seu Dano É Basicamente Isso Fica Bem Mais Resistente Bem Mais Ainda Mais Quando Você Fica Low Né E O Escudo Da Esteira Que Ativa Fica Com Mais Dano Ainda Ali Ele Se Posiciona Muito Mal Tá Até Achando Que Ela Já Tá Trolando Rapaziada Se Posiciona Muito Mal Ali Olha Dá Pra Divar Esse Jeans Se Ele Ficar Solo É Só O Jace Ele Não Tem Como Parar Beleza Cobrado É Isso Nice Rapaziada Tranquilinho Vamos Nessa Levar As Duas Olha Só Esse Nautilus Tentando Dar Um Engage Nossa Nossa Que dano É esse O do Victor Que Isso Rapaziada A Caitlyn Ali Lutando Pra Matar O Victor Cara Deu Três Esquilos Matou Ela Sendo Que Ela Tá 10 5 Né Caitlyn Vida Vida De ADC Não É Fácil Rapaziada Sério Amém Ok Será que ela tem Visão Tem É Deixa Me Cobram Aqui Tá Me Cobram Ali Não Fica Cívico Se eu tivesse Dança Na Morte Eu Dança Na Morte Não Sem Blunt Eu Acho Que Eu Saia Vivo Eu Me Curar Muito No W Mas Tá Ok Tá Ok Eu Trolei Me Fiquei Muito Avançada Onde É Só O Victor Rapaziada Esse Champion Tá Tá Fortinho Né Então Né Mais Uma Vez Essencial A Semlante Fechada Agora Já E A 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 Morte E De Último Item Eu Tô Até Meio Confuso Qual Último Item Eu Posso Fazer Acho Que A GA Mesmo Fazer Uma Anjo Guardião Ué A Batilha A A Não Precisava Ter Recuado Estava Chegando Já Mas Estou Aqui Ela Roubou Rapaziada Ela Roubou Eu Esmai Tem Muito Mal Tá Ele Ainda Tinha Um Item Para Escapar Catarina Cobra Ele Tá Bom Tiva Este Nossa Rapaziada O meu E Foi Muito Longe Eu Me Matei Eu Joguei Muito Mal Rapaziada O Meu Ele Foi Muito Longe Eu Empurrei O In Eu Fui Para Muito Longe Ok Só Ela Parar O B Ali Que O Tinha Tá Prezendo Pressão No Mid Tão Levando Inibidor Já Tá Ótimo Apesar De Tudo Eu Tomei Mais Tando AP Ainda Esse Victor Tá Brincadeira Não Tá Difícil De Tancar Ele Nossa É O Guinar Também Deu Troll Não Sei Se Sai Acho Não A Lilia Não Deixa Ele Sair Nossa Mas Ele Compra Muito Tempo Rapaziada Tempo Suficiente Pra A gente Cobrar A Lilia Quase Quase Que Eu Mato O Guinar Rapaziada Beleza Se Se Victor Se Posicionar Mal Também Ele Vai Ele Só Recur Ok Pensei Pensei Talvez Tentar Cobrar O Guinar De Alguma Forma Mas Não Foi Faz Ele Só Jogou Pelo Safe Mesmo E Tá Certo Né Senão A GENTE IRA COBRAR Ele Também Tranquilinho Na Gameplay Rapaziada Pegou Muita Vantagem Muito A Míngua É Só Tomar Cuidado Com Posicionamento Que O Victor De Fato Tá Impactante Agora De Fato Ele Tá Muito Forte Start Tá O Baron Aqui Victor Tá Bot Jim Top Jace Mid Só Líder Né Que Eu Não Sei Mas De Boa Ela Nem Entrou Nem Chegou Perto Do Convido Baron Então Tá Bem Safe Dá Pra Cobrar Ela Ainda Também É Isso Soltei Nela É Isso Beleza Eu tenho Um Dinho Pra Segurar Mas É Muito Minion Buff Esse Buff Do Baron Muito Quebrado E Eu Ainda Tomei O Stun O Jace Morreu Acredito Eu Nossa A Caterina Quase Conseguiu Cobrar O Victor Buffar Os Mega Minions Aqui Beleza É Isso Rapaziada Vamos Terminar Gameplay Muito Obrigado A Você Que Assistiu Até Aqui Só Dá Aquele Foco No Nexus E É É Isso Ignata Me Deu Seu TP Aqui Só Batei No Nexus É Valeu Falou Tchau 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 Tchau, tchau.